PORRE VEGADA! Mas que porra é essa? Que viagem é essa, véi? Não tem mais nada, pede Não estamos sós, estamos Como vai, Rudy? Eu tô todo cagado PORRE VEGADA! PORRE VEGADA! Ô sua vagabunda, abre essa merda! Chama a polícia! Chama a polícia! Vai sua vagia, abre essa porra! Alan... Alan... Faça os talcão, diabo! DEGRAÇA! Eu quero dormir, porra! Porra! Eu fiz vestibular, caralho! Tô cansado, a gente vai pra desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Alan... Porra, cara! De novo, cara! Porra, cara! Não... Não aguento, caralho! Caralho!